Força física sim faz diferença, a técnica vence força sim e não, depende de quão diferente vocês são, votado se ele pesasse 50 quilos e eu 120 quilos, e eu tivesse segurando o braço dele e ele tivesse só um pouco mais de técnica do que eu, ele não escaparia, agora quando a técnica é muito superior, aí você vence, aí técnica sim vem esforço, mas se você pegar duas pessoas de técnicas compatíveis ou próximas, a força vai ser um fator determinante também, como então anular isso daí, o cara segurou no seu braço, vamos começar a entender o que não fazer quando um cara segura no seu braço, entendendo o que não é recomendado, fica mais fácil de você compreender o que é o correto, o cara segurou no meu braço, fala a verdade, o nosso instinto natural é querer fazer isso aqui, é querer puxar, o cara me segura, eu quero puxar, é o instinto que nós temos, é o instinto natural, mas esse instinto está errado para a defesa pessoal, a não ser que seja que nem aqui, eu peço mais potável, eu arrasco, eu puxo, eu lanço, quando você é maior e mais forte, tudo é mais fácil, tudo funciona mais facilmente, mas aí não tem segredo, o segredo é você ser menor, mas deve funcionar, segurou com as duas mãos, entenda que fazer o cabo de força, o cabo de guerra é desvantagem para você e sempre vai favorecer o inimigo, ele já espera que você faça isso, que você puxa, então faça algo que ele não espere, que é o que? É avançar, pode ficar parado, segura, é avançar, ele nunca espera que você avance, quando você avança, você zera a pressão aqui no seu punho, eu puxo, toda a força está aqui, quando eu ando para frente, tiro a força, então aqui é meu braço, aqui é o meu corpo em deslocamento, entendendo isso, vai facilitar a técnica, pode soltar, vamos trabalhar um pouco agora de alavancas, o que favorece essa técnica, são as alavancas,